Boa noite, vamos fazer um suco pra nós, gente? Pra gente alimentar, não precisar de jantar, gente, entendeu? E tem uma coisinha que eu quero mostrar que eu tô usando, gente, é ótimo pra saúde, suco. Gente, Sara, qualquer tipo de doença, é muito boa, vocês escolhem a certinha, tá bom? Aqui é a babosa, escolhe qual que é a certinha mesmo. Aqui vai a cenoura, eu não vou esquecer do safrão, que eu esqueci, outro dia aí. Tá bom, pepino? Gente, esse suco, vocês não vão coar, tá bom? Não vão coar. Nós vamos bater, ele vai alimentar com ele, não vão jantar, gente. A gente tem que perder peso, gente, vamos perder peso, porque é muito doença, diabetes, é isso, é aquilo, né, gente? Então, meu listcador, gente, ele tá parando, tá? Ele tá estraído, ele também tá velho, tá, gente? Tô pedindo, não, tô avisando que ele tá estragando. Ele é bem velho mesmo, vocês podem reparar aí, porque ele é bem velhinho mesmo, é pra vocês verem o negócio dele. Nem mostra mais, ó, tá? Então, ele tá bem velhinho, então ele tá parando, então eu vou dar o pause, tá bem? Vou colocar 200 ml de água, tá, gente? Esqueci. Bati. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? O que que eu faço. Por quê, gente? Eu quero perder peso mesmo, gente. Ó. Não precisa coar. Tem pedaço aqui, gente, ainda, ó. Não precisa coar. Vamos abaixo, ó. A fibra é que vai, gente, melhorar nosso intestino. Vai melhorar tudo, entendeu, gente? Entendeu? A fibra é que vai melhorar tudo. Olha aqui. Mas aí, o que que você vai fazer, gente? Eu guardo esses cabelos com vergonha, gente. Eu vou tomar, gente, primeiro, que eu tô fazendo isso. Por que que eu tô fazendo isso? Incentivando a vocês a fazerem isso também. Já tem aí no YouTube as pessoas fazendo isso, gente, tá? Comendo a babosa. Se você não quiser comer igual, não tem problema, não. Espera só um pouquinho. Eu fui atender ali, gente, uma criança que me chamou, tá bom? Bom, hoje, ontem foi o aniversário do meu neto. Meu netinho fez um ano, gente, tá bom, Heitor? Feliz aniversário pra você, Heitor. Muitos anos de vida e saúde. É não uma hora que perde mim, gente. Pra todos vocês aí, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo, tá? Hoje a gente tem que agradecer, tá? E ele é meu filhado também, gente. Mas tudo vai dar certo, se Deus quiser, tá bom? Vai dar tudo certo. Então, nem pude lá, já. Não deu pra mim ir. Mostra que você é babosa, Matar. Babosa. 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 Delícia. Gente, pra que janta? Pra que janta com esse suco? Maravilhoso. Bebi todo. Eu vou pôr mais babosa aqui, gente. Porque eu tô usando mesmo. É bom pra tudo. Quanto é tipo de saúde. De doença. É bom pra pele. Pro cabelo. Pra tudo, gente. Tá bom? Fica com Deus. Escreve aí no canal. Deus nos abençoe. Gente, eu tava falando aí do meu neto, né? Que fez aniversário. Ele é meu filhado. O Roberto também. Ele não deu pra gente ir. E se fizer, só um bolinho também. Tá bom? Beijo pra você aí, Heitor. Fica com Deus. Obrigada por tudo, gente. Que Deus nos abençoe a vocês. Felicidade aí. Tá bom? E eu agradeço muito pelos meus inscritos. Que no fundo também tá chegando agora. Muito obrigada. Tá bom? Um beijão, Heitor. Me fez um aninho, gente. Gracinha. Gente, fica com Deus. Faz esse surco. Vocês vão ver. Não janta, gente. Vocês não jantam. Toma babosa. Tá? Desse jeito ela não amarga. Se você não quiser fazer ela desse jeito, coloca o pedacinho no copo com limão e bebe. É ótimo. Vai melhorar qualquer tipo de doença. Fica com Deus aí. Beijo. Beijo, Preto. Beijo, todo mundo aí. Tchau. Fica com Deus.